Oi gente, como vai? Meu nome é Brian, do canal Mágico e Brian E como o carnaval já chegou, estou fazendo mais uma mágica aqui no canal Cujo eu tive uma carta com a ajuda de um hand spinner E você vai ver que o carnaval e esse brinquedo tem uma ligação Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho Clicando no botão vermelho embaixo do vídeo Porque toda semana eu tenho uma mágica melhor que a outra Então vamos lá! Ah, o carnaval! Um grande feriado com música, dança e muito movimento Aliás, eu conheço um brinquedo que tem muito movimento O hand spinner, um grande brinquedo que gira mágica que eles lá do Farc de Diversões E que vai me ajudar na mágica de hoje Então vem comigo que eu vou mostrar a mágica Eu tenho aqui um baralho totalmente comum com todas as cartas diferentes Pai, você pode me falar para quando você quiser, por favor? Para Aqui? Isso Pegue a carta, por favor? Então me mostra Pode colocar aqui no meio, por favor? A gente pode baralhar bastante A gente pode dar cortes A gente pode fazer o que quiser para deixar a carta bem perdida Pode baralhar, por favor? Gente, a câmera Deixa a carta o máximo possível bem perdida Olha o ataque que ficou interessante Esse hand spinner aqui Se a gente dá uma embaralhada aqui E jogar as cartas aqui Pode ver Que aconteceu uma coisa muito interessante Se a gente pegar o hand spinner E girar Como sempre faz A gente fala que faz assim E ele vai parando Sua carta foi o 3 De Copas Sim E agora com você, Bralho do passado E agora eu quero saber a sua opinião Por acaso você já viu antes uma mágica com hand spinner? Você tem alguma ideia de mágica que eu possa fazer com esse brinquedo? Deixe sua resposta aqui nos comentários E para continuar com essas mágicas especiais Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo E de compartilhar esse vídeo para sua família e amigos Também não se esqueça de ver mais uma mágica aqui no canal Que nem essa Clicando neste vídeo aqui Ou com o link na descrição do vídeo Até a próxima!